Olá, meus seguidores, hoje estou aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a respeito como se fazer a gola de uma camisa social masculina, com o número 46, tamanho. Bom, então aqui, vamos fazer o esquema do molde, né? Então, aqui é o seguinte, ele tem de largura aqui 5 centímetros. 5 centímetros, coloquei aqui, vou assinalar mais forte, para ficar mais forte, para vocês observarem. 5 centímetros da altura, por 21 de comprimento aqui. Deixou metade da 10, a metade da 10,5. Então, vamos fazer o seguinte, deixou 10,5 a metade. Bom, agora é o seguinte, então aqui é na dobra do tecido. Dobra do tecido. Aqui é a dobra do tecido, 5 centímetros. Agora, aqui é o seguinte, aqui eu subo, eu saio um centímetro e subo um. Saio um centímetro, um centímetro, subo um. Aqui é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu venho, um centímetro, saio um, subo um. Aqui, um e meio. Então, vou fazer o seguinte, eu venho daqui, dessa parte aqui, venho e subo aqui. Faço isso aqui. Agora, eu venho desse um centímetro, para esse um centímetro aqui. Ó, eu venho aqui, ó. Passo isso aqui. E venho fazendo a curva daqui, da minha gola, certo? Então, ela fica dessa maneira aqui, certo? Um e meio. Saio, eu saio aqui. Um e meio, um e subo um. Então, ficou dessa forma aqui, essa parte aqui, que é a parte onde vai agora. Onde fica agora, né? Bom, agora vamos fazer o colarinho. Bom, agora é o seguinte. Então, três centímetros aqui, que é o colarinho. Colarinho. Aqui vai ser a dobra do tecido. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu subo um e meio. Aqui eu subo um e meio. Um e meio centímetro. Eu subo aqui. Aqui, eu entro. Um e meio. Eu entro um e meio centímetro. E subo. Um e meio também. Então, aqui a metade, a metade de 23. 11 e meio. Então, 11 e meio. 11 e meio. Então, a metade é 11 e meio. Então, vou pôr aqui. Metade. 11 e meio. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, nove e meio. Então aqui fica a metade do colarinho. Então vamos lá. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Bem aqui, aqui, eu desço. Aqui, aqui, e venho fazendo isso aqui. Então eu venho aqui, faço isso. Aqui, subiu o rimeinho. Aqui, aí subiu o rimeinho. Aqui, a gente vem, e sobe aqui. E aqui, vem aqui. E aí, deixa eu vir aqui. Vou subir aqui e venho pra cá, certo? Então vai fazer uma... Aqui, vai fazer essa redonda aqui. E aqui pra cá, certo? Então aqui, essa parte aqui, nós subimos o rimeinho e vai arredondar aqui, arredonda. Então, é aqui, é o rimeinho também. E vem assim, tá? Então, vai ficar dessa maneira aqui, a parte do colarinho. Então, fica assim, deixa eu só tirar esse rimeinho, pra não dar pressão. halves aqui, tá? Um, 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 Explorer, dois, dois, seis. Tá? Então ficou assim, dessa forma aqui. Agora que eu vou fazer? Eu vou recortar, pra mostrar a vocês. então ficou dessa maneira aqui né tamanho 46 do colarinho e da gola então prestem atenção que estão fazendo para poder depois corta separado o colarinho deixa separado depois tem que montar na gola esse colar então vamos agora para fazer o bolso da camisa